Fala pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui no canal trazendo agora uma série nova aqui pra vocês do Uncharted, a coleção especial deles aqui pro computador vamos ver qual é o meu irmão já tinha jogado no videogame, então agora eu peguei aí pro PC já joguei um pouquinho dele, não nesse aqui e gerar, então vamos fazer isso junto aqui, beleza? então galera, já deixa seu like, compartilha com seus amigos, beleza? ativa as notificações pra não perder nada, nem uma etapa aqui desse jogo Isso lá é nada bom Se segura! Ah, que merda! Tô se aproximando! Eu sei, eu sei! Acelera! Sam, tô indo mais rápido que dá! Ah, que merda! Só continua na direção da ilha, vou tentar segurar eles Tá bom, é que tá dando uns coisas aqui na tela? Merda! Aí vem eles! Eles têm barcos menores! Bate neles! Peguei! Nossa! Quase! Já começa naaaah! Que merda! Acabou com eles! Acabou com eles! Ah, tem nem! Chega naaaah! Ah, barco grande! Barco grande! Ah, merda! Mas que merda! Tão jogando minas! É bomba! Só continua na direção da ilha! Não deixe eles passarem na frente! Tão jogando bomba! V$%$$$$ Ah, não! Ah, não lembro disso não, não lembro disso O que é isso? O que é isso? Estou fazendo o melhor que posso Nathan, rápido! Segura firme Um monte de pedra Deixa eu ver rapidinho aqui galera Deixa eu ver se dá pra tirar esse negócio aí de Permitir Matar Cadê aqui? Aqui, não Nathan Nathan O que é que a gente faz com você? Você deve estar cansado de sermão e eu estou cansada também E agora tem que ficar aqui no fim de semana em vez de ir pro retiro com os outros Não me importa É, ia ser justa Eu não entendo por que só eu fui punido Porque você começou a briga Ele não queria devolver o meu livro Eu mandei deixar os do quarto Se alguém tem culpa é você Mas não é por isso que ele podia tomar de mim Mas não é por isso que você podia começar a brigar, não é? Mas não era só pelo livro Pelo que então? Eu vou guardar pra confissão Por mais que eu tente Você insiste em ir pelo mesmo caminho triste do seu irmão Que desperdício Sim 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 O que você fez? Se vira e dera a volta aqui. Cara, não vai ficar. Será que eu sou pego se eu sair aqui? Eu acho que não era por aqui. Ou era, né? O trabalho não é ajudar garotos como ele? Nesse momento eu estou deixando de cuidar dos outros garotos. O que você quer que eu faça? Você sabe o que eu acho. Bem, não estou pronto para desistir dele. Não pode continuar evitando isso. Olha, eu... Vou falar com ele. Ok? Boa noite, padre. Boa noite, irmã Catherine. Boa noite. É o meu arquivo. Boa noite. Wow, vamos lá. Pode usar o meu irmão. É. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Preciso acasar a janela E eu não vou Irá logo Irmã Catherine Oh, condição Ah, irmã Catherine Quer que vim a chave de novo Podem me abrir o postão, padre? Já vou, padre Vamos Opa Sam, espera aí Opa, opa, opa Sam Você precisa ficar mais esperto Tá bom É bom ver você, irmãozinho O que? O que é isso? Sério? De novo? Não há nada Você prometeu não se meter em confusão Mas ele falou merda da gente E daí? Ele disse que o pai nos abandonou porque somos inúteis e a mãe tá no inferno porque... Nathan, Nathan, qual é? Dizem isso porque sabem que te atinge, beleza? Tem que... Você não pegaria Faço o que eu digo, não o que eu faço Aqui Vai ficar gripado Certo Então, o que é que você tá fazendo aqui? Se as freiras pegarem você e chamam a polícia Eu te trouxe uma coisa Não dava pra esperar o Natal O que é? Tá lá fora Não era pra não se meter em confusão? É, essa é uma exceção Aham Vamos lá, aqui Se você é leve As freiras te alimentam bem? Esse lugar tá meio vazio Cadê todo mundo? Alguém tá aqui Ah, eu não lembro dele Ui, é fácil Ele é o único cara decente aqui Não, não precisa me sentir aqui Por aqui Beleza, tamo chegando lá Isso foi fácil Droga Não escorou ela? Eu... Eu escorei Quer dizer Acho que escorei Ah, não importa A gente vai por cima Por cima? Me segue Olha Isso Uau E agora A gente vai por cima Você já fez isso antes? Ah Uma ou duas vezes Aqui, vem Sua vez Vem E aí, o que você tem feito? Tá trabalhando, basicamente Ah, ainda tá saindo com a tela Garota? Quem? Ah, o que gostou? Ah, aquele rolo de sempre Terminamos De novo Ok Quem não arrisca Não petisca Opa, opa Ei, só você não pensar Você consegue Te peguei Viu? Nada demais É? Não foi nada Fica perto de mim Bem legal, hein? É Por aqui Logo atrás de você Ei, a gente vai ter que soltar Valeu Pois é, bem extensa esse orfanato aqui Rapaz Fica bem Devagarinho Devagarinho Isso foi um pecado Acho que foi um pecado Ei, olha pra você Tá pronto, Tarzan? Tá Beleza Vai em frente Eu morri Capotei o Nathan Ah, de novo Ah, não Nathan O que espera ele? Será? Vamos lá Ah, não Agora foi Ei, sobe na torre Não consigo pular tão alto Certo Certo Então dá a volta Bela vista, né? É Nada mal Ah, não Ui, achei que ele era E esse telhado específico Não Você já sabe pra onde ir, né? Ah, mais ou menos Espera aqui Fica olhando Uou, uou, uou Uou, uou Uma vez Beleza Vem em frente Não passa demais Ah, droga Te peguei Vamos Vamos Eu consegui Claro que sim Aqui, vem comigo Quer saber Vou deixar essa com você Sério? É, sério Eu vou atrás de você Isso aí Vamos lá Uou Deu certo Ok Certo Você primeiro Agora pra baixo Agora sim Saímos Certo Olha isso Uou, você tem uma 250? 250? Do que tá falando? Não, ela tem 500 Cilindradas Fala sério É De onde você roubou? Uou Isso é golpe baixo Olha, é que agora eu sou um Outro homem Comprei com o meu dinheiro Aqui, vem Sabe aí O que? Você só vem com essas coisas Quando tá escondendo algum lance Você é esperto demais Para o meu gosto Mas quer saber? Tá bom Peguei esse trabalho Paga bem Muito bem Mas Vou ter que sair da cidade um tempo Quanto tempo? Tipo um ano No máximo E eu volto antes de você se dar conta Beleza? Vai me abandonar Ah, qual é? Deixa de ser dramático Então não foi o suficiente Me deixar naquele lugar? Como pode fazer isso comigo, Sam? Peraí, tô fazendo por você O dinheiro vai ser pra nós dois Em alguns anos Quando você sair Alguns anos? Me leva junto Eu mal consigo me sustentar Eu ajudo Eu sei que você odeia o orfanato Você não faz ideia Sim, mas é o melhor pra você agora Beleza? Vai ter que confiar em mim Não é justo E Nada na nossa vida é justo Mas sempre damos um jeito Né? Claro Bom Sabe, a moto não era a única surpresa E tá na hora de revelar a próxima O quê? Achei as coisas da mãe Tudo que o pai vendeu Rastreio o comprador Cê tá dizendo Só pra eu me sentir melhor Não, juro por Deus Onde? No outro lado da cidade Que tal a gente ir lá e pegar de volta? Quer dizer roubar? É, não é roubo Se as coisas eram nossas Eu acho que a polícia não ia concordar com você É só não nos pegarem Vamos nessa Vamos lá Ele já tomou uma pra ficar esperto Isso vai estar mais fácil do que eu esperava, hein? Você vai ter que fazer melhor que isso, cara Acabemos com isso Vamos lá Tá Eres puro cuento Ah, 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 ah Chingada, este gringo sabe pelear, eh? Não deixe que este tipo te gane, Gustavo Não te gusta isto? Ah, veálo! Quadra da paga, triângulo, quadra da paga A ver como te sales de esta, cara Gustavo, matete, gringo! Ok Que tal isto? Chua, larga Gánemelo Lucha como um homem Como? Certo? Você capiu? Toma isto, pendejo! Vuelve aí! Estou lá Peguei agora Dale uma paliza! Não tem como... Derriba-lo! Toma Ven! A ele! Você pode fazer isso! Vuelve aí! Sim, Gustavo! Vuelve aí! Isto é por me morrer com nós Agora sim, pendejo Sim, Gustavo! Você vai arrepentir Derrota a este gringo, amigo M***! Te vou matar, come m***! Puedes hacerlo! Tá bom Minha vez Que m*** é isso! Já basta, idiotas! Métame! Ei, a gente não tava brigando Não é, Baxin? Eu vou matar, eu ligo com a m***! Aí, me liga quando você ficar do meu tamanho! Te vou sacar tiras por el c***! Solitária! Cállalo! Eu vou estar esperando aqui, eh! Abre! Quanto tempo eu vou ter que passar aqui? Hã? E cadê o banheiro? Tá na sua frente Divirta-se Pode deixar Graças! Levanta! Ah, cara Tava tendo um sonho ótimo Ei, ei! Tá bom Calma Tá bom Calma Lugar Infernal Capítulo 2 Será que rola eu tomar uma ducha? Calma Tchau 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 É, é, é. Tranquiliza-te. Parece que você tem fãs. Sim, o meu público fiel. Abre a reja. Aonde o llevas? É uma surpresa. Diviérte-te. Eu falo um pouco de espanhol, sabia? Opa, o que você disse? Sim. Já. O que você está olhando? Nada, amigo. Nada atrás. De este me encanta. Bien. Opa. 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 É, isso não é nada suspeito. Ei, sabe que este lugar não parece o escritório do diretor? Esquerda. Sim, pode deixar. Por ali Por ali? Chegamos Legal O que? Vai tirar isso aqui ou não? Quero uma parte Parte? Do que você espera achar lá em cima? Quero uma parte Qual é, Vanka? Se o trato era fazer gente entrar e sair, só isso? Só? Tô botando o meu na reta por vocês, gringos É, e o Rafe tá pagando muito bem por isso Sim Mas não o suficiente Não é pra você abrir isso Sim E também não era pra eu aceitar nenhum suborno Não era pra trazer alguém aqui Não era pra dar porrada nos prisioneiros Mas aqui estamos Toma cuidado com isso Tem 300 anos de idade Foi parte da tripulação do Capitão Henry Avery Sabe quem é? Era um pirata O pirata Que fez o maior assalto da história E escapou Dei uma pesquisada Mais de 400 milhões de dólares em ouro e joias Tudo de um só navio É, o Gunsway É, eu conheço bem a história Onde você quer chegar? Aham, estou na mais alta cela da prisão espanhola Ah, aqui Espero que um dia encontres este lugar infernal Carregue minha cruz E descubra as riquezas do paraíso Ih, o que você quer? As riquezas do paraíso Ah, é uma metáfora Não, 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 não Você e seus amigos não pagaram para entrar neste lugar infernal Atrás de uma metáfora Eu quero uma parte Tá bom Escuta só Deixa eu subir até lá e dar uma olhada na cela Se ainda tiver alguma coisa depois de 300 anos Você e o Rafe podem pegar Vamos lá Por favor Como vai subir até lá? Escalando A não ser que você queira ir Já que Quero uma parte Só não quebre o pescoço É seu plano É, você trouxe o que eu pedi? Sim Escondi ali Embaixo da escrivaninha Ah, perto das caixas Ótimo Valeu Cara, está muito bonito Ah, vamos lá Tranquilo Opa Bingo Agora eu estou pronto Tá, comecei O que temos aqui? O que temos aqui? Ó gato feio Deixa aqui Ó bichinho feio Tá, isso aqui deve servir Tá A sala da prisão fica ali Como é que eu sugo lá? Vamos lá Ué Opa Caralho Eu tinha esquecido Vezes quanto o jogo trola nós Acho que eu posso deslizar ela pra baixo Nossa Eu achei que eu ia estar aí Espero até eu contar isso pro Sam Para o alto e avante Tem alguma coisa que eu não lembro Eu acho que não Mas está aqui a aranha Não tem nada aqui É aqui É realmente Íder Bom Preciso achar a cela mais alta Ó foda Não acredito que um monte de piratas ficavam aqui esperando a hora de serem enforcados Ok Pra onde? Opa Isso aqui é uma carta? É E eu achei que a prisão moderna era ruim É E aí É É Opa, deixei muito cruzando aqui, saco arretrátil. Será que ele não dá para me guardar comigo? Não dá nada. Sobe, mas quebrou o teto. Os espanhóis sabiam mesmo construir uma prisão. Quantos piratas já morreram aqui? Tá bom, eu não vou mentir. Isso é muito legal. Rapaz, a torre de vigia ali da prisão é bem próxima, hein, velho. Daria para eles verem. Opa. Ah, o Zé não sabe o que está perdendo. Vamos lá. A célula ou antes? Cheguei. A célula? Não está mais para a suíte. Ah, vamos lá para mim. Ok, por onde começar? Sol e lua. Símbolos alquímicos para ouro e prata. Só um pouco. Eu vi algo parecido com isso na carta. Ah, isso é parte do símbolo. Ah, ali está a outra parte. Então... Agora ficou melhor. Ok, tem um símbolo do zodíaco. Sagitário e o signo de escorpião. É esse. E o N, N, N... E essas linhas e rabiscos devem ter algum significado. Esse aqui é o 2, né? E o numeral romano 2. É. Não. Não. Então... Onde está o signo de Sagitário? Sagitário. O numeral romano 10. 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Hum, numeral romano 10. Nada. O que dizia a carta mesmo? Nada está dobrado, né? O signo de escorpião e o numeral romano 2. 2, 10 e 12. Será que é 12? 10 e 2. X e Y. O pior é que é? olha só isso. Quem diria? olha só isso. Digna Factis equípicos Nada Acho que é isso Beleza Tem que cuidar esse degrau LB e para baixo E agora Pula e pula Cuidado Mais uma vez Eu queria ver o Rafe fazer Meu ombro já era agora Rapaz parece que ele não vai pegar Agora sim Olha parece que ele não vai pegar Conseguiu Merda Tem algum projeto desse lugar Tipo as plantas Talvez tenha uns arquivos antigos Tá ótimo, ótimo Procure por elas Veja o que consegue achar Eu vou falar com o Sam É o nosso especialista em avro Talvez ele veja algum sentido nessa bagunça Certo Vou ver os arquivos Vira pra trás Tá bom Beleza Beleza Que pode dizer Suerte de principiante É verdade? Hijo de puta Lo siento chicos Tengo que irme Claro Te vas quando estás ganando Para ti Nossa Pegaram você de jeito Você tá bem? É Só mais um dia de trabalho Vamos Ei, opa, opa Não vai fazer suspense, não é? Você tinha razão Não, a gente tinha razão Agora é só achar o livro Ah, Rafe Não, nem começa, ok? Ah, qual é? Como você disse A gente fez isso Você e eu E esse ricaço de uma figa Chega no finalzinho Há quanto tempo a gente tenta Chegar aqui A gente tinha pistas Não, não tinha Ok, nenhuma Gostando ou não Nada de Rafe Nada de Vargas E nada de chegar aqui Falando do Vargas Tem problema Que tipo de problema? Ele te deixou entrar Na antiga prisão? É, deixou Legal Depois de ler a carta Tá, e o que ele sabe? Bastante pra querer uma parte Ah, merda Rafe, se mais alguém Desculpa, beleza? Ah, eu me viro com Vargas Fica frio Agora vamos falar Do que é importante Tá bom Vamos pra um lugar mais Reservado Ok, a barra está limpa Beleza, então O que temos? Olha isso Posso? Ei, posso? Só toma cuidado Ok? Madeira ornada com ouro e prato Trabalho bem feito É oco Por que um dos homens do Aver Ia querer esconder Um crucifixo barato? Não é um crucifixo Tecnicamente Um crucifixo Representa Jesus Não é Jesus Ah, tem razão Sem coroa de espinhos Ele está amarrado Mas se não é Jesus Então Leia a inscrição Digna Factis Retipinus Recebemos Recebemos as recompensas Por nossos atos Olha só você É a vantagem de crescer Num orfanato católico É o São Dimas É O ladrão penitente Mas qual a ligação? Pessoal Vamos fingir Que eu faltei A aula de religião Ok Na crucificação Jesus é colocado Entre dois ladrões Ok Um deles Zombou de Jesus O outro Esse cara Era penitente Ele Aceitou a punição Com graça E Jesus levou ele Ao paraíso Ladrão penitente É O que? Você entendeu Tem uma catedral De São Dimas Na Escócia Espera A última aparição De Avery Foi na Escócia Não pode ser coincidente Olha eu tinha minhas dúvidas Sobre vocês Mas Vamos achar o Vardas E dar o fora daqui Eu Deixa eu adivinhar Esse é o cara Com quem você brigou? Ah Não sabia que tinha tantos Amigos Eu disse que não havíamos terminado Olha Já nos ganaste Ok? Muito tarde para falar Aqui não saia Ei Que saber Tu não te metas Ok Prova Mãe Tá porra Eu Me ajuda aqui Só Pessoal Guarda para depois Buenas noites Pendejo! Esquenta-te! Pendejo! Pendejo! Mãe! Pendejo! 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 Tem que rodar para ele! Pendejo! Hora de irse, gringo! Pendejo! 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 Eu sei que ele ia fechar essa tampa em mim antes Ei! Ei! Cai fora! Certo! Espera! Já basta de falar! Pendejo! 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 Alguém mais precisa que eles acertem as regras? Alíne-se! Que é isso?! Eh? Dá-me! Você está levando contrabando? Calha-te! Quem você pensa que é? Lévalo a sua celda! Me traem os gringos na minha oficina. Deixem-nos. Deixem-nos! Deixem-nos! Demorou demais! A gente quase morreu! Ainda podem? Eita porra! Vagas! Sério? Ah! Não achei nada! Deve estar em outra torre! E aí? O que foi? Eu sempre fui católico! Sempre carrega uma! Engraçado! Ei, ei, ei! Olha, não vale a pena! Acha que eu sou idiota? Ok, quer renegociar? Beleza, mas não banca o bandido de periferia! Abaixa essa arma! Obrigado! A gente quer te dar... A gente quer te dar... 10%! Quero metade! Estamos fazendo o serviço todo! 20! E não vai achar sem a gente! 25! Iguais! 25! Parece justo! Dá pra viver com isso! É, claro! 400 milhões divididos por 4! Então, fechamos! É sim, nós fechamos! E se eu enxergar a sua cara... O resto... Oh, carai! Fudeu! Porra, vem! Porra! É isso aí! Você ficou maluco agora? Quer descobrir! Cara, o que a gente tá fazendo? Estamos seguindo o plano! Isso era parte do plano? Agora me sigam! Porra, fudeu! Vamos! Que droga! Rape, pra onde a gente vai? Até o farol! O Vargas disse que o barco tá debaixo do farol! Mas pra que lado? Eu não sei! Vamos sair e descobrir! Porra! Sem saída! Ah! A janela! Rápido! Mas fácil ter deixado ele libertar nós e fugir do deputado Delta, né filho? Eu não tô vendo, farol! Matar o cara, o dia, a senhora da prisão, aí ó! Por aqui! Por aqui! Ah, porra! Toma cuidado! Ah, merda! Por ali, esquerda! A gente vai! Eu não quero também seguir! Por aqui, tá pra caralho! Por aqui! Ah, não, 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 não! Pera aí! Por aqui, vamos! 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 Por aqui! Vamos! Merda! Merda! Outro beco sem saída! A saída de incêndio! Nathan, me ajuda! Qual é certo? Bora, 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 bora! Pronto? E... De novo, eu tomei um socorro na boca! Sério? Eu tomei um socorro na boca! Tá! Oi! Cuidado! Se foi! Valeu! Caralho na parede, é um trigo! Vamos limpar a casa! Vamos limpar a casa! Vamos limpar a casa! Tá bom, tá bom! Ele vai embora sem a gente, não vai? Não se corrermos! Vamos! Você primeiro! Já tô aqui, filho! Ah, tão por toda parte! Tá tudo bem! Aquilo aí! Ok! Barra limpa! Esse lugar parece um labirinto, porra! É, parece que não querem que a gente saia ou algo assim! Depois dessa, vamos dar um tempo pra as pessoas não estarem! Oi! Ei, Rafe! Vamos ver você! Desça essa escada pra gente! Ai, chuta, chuta, chuta! Estamos perto! Tá lá o farol! De como eu disse, siga o plano! É, não comemora ainda! Isso mesmo! Continue procurando aí! Não liga pra gente! Lá está! Vem! E não curva a coisa! Vem! Inferno! Ô, amigo! Vai pra parede! Agora! Sam! Segue em frente! Vai! Lá, 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 lá! Feito! Cadê o Sam? Sam! Vamos! Eu te puxo! Eita porra, vem, 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 ah não, Sam, não, não, aguenta aí, segura, Sam, me dá outro braço, vamos, segura, não, Sam, nós temos que ir, não, não, ele tá lá embaixo, não, ele já era, vamos, o barco tá depois da muralha, não, não, não dá, não, não vou deixar ele aí, Nate, o seu irmão morreu, ouvem logo, se junta a ele, não, como quiser, Oh, meu Deus, não, não, porra, meu Deus, ok, tá, a gente precisa sair daqui, oh, Sam, tô indo, tô indo, eu tenho que continuar, Nossa, caiu de peito, Nate, Nossa, isso tudo era só um prólogo, Nossa, isso tudo era só um prólogo, Nossa, isso tudo era só um pró보, Nossa, isso tudo era só um pró sexual e frio, E a gente 판iado que eu tinha de me ouvir para fazer isso aqui, Não acho que não tem uma vida, Nossa, isso tudo era só um prólogo, Nossa, isso tudo era só um prólogo, Que at springa vai Bryan Vai Hofbrau? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, Nossa, isso tudo era mesmoanto então, Que atuda fitness, Tchau, tchau. 15 anos depois. 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 Ok, a carreta está presa, tudo pronto. Beleza, sai de perto, vamos levantar. Pode levantar, parça. Quando você quiser. Vamos subir. Ok, tem um subsídio? É, ótimo. Só não derruba em mim. Não garoto nada. Ok, peguei a outra caixa. Vou amarrar ela com as outras. Pode até ir sano, porque a mesma hora que tem, é me levantar junto. Vamos. É isso aí. É, a área é posicionada e contabilizada. E com uns 5 minutos de oxigênio de sobra. Caramba. Aí, e lá embaixo então e tentar encontrar outros tesouros? Não, melhor não. Vamos subir? Com todo prazer. Me diz quando estiver no Vidarte. E aqui tem tesouro. Opa! Tem um brilho ali, hein? Peguei. Será que tem mais? Ah não, bora lá. Ok, estou pronto. Me dita aqui, por favor. Beleza. Subindo. Olha essa belezura. Como você está? Melhor agora que eu saí do rio. Eu vou feder a peixe por uma semana. Beleza. A gente vai te pegar. Aguenta aí. Estou aguentando. E aí, pessoal? E aí, pessoal? Eu vou te ver de novo, Jay. É, é bom estar de volta. Ei, joga aí o que para mim. Toma aí. Valeu. Nossa, esse tanque está meio leve. Ah, só estou facilitando o seu trabalho, né? É, é o cara. Pô, não tem jeito aqui. Tem um tesouro aqui? Olha a loja de bolsa que eu peguei lá. Qual é a boa? O que você acha? Pronto para outra? Totalmente. Está fazendo a gente ficar mal na fita. Estou fazendo vocês ficarem bem na fita. O governo está com 10 anos de atraso tecnológico. Espera aí. Vamos terminar isso depois. Meu herói. Vem. Vamos ver o que você trouxe. E aí, como é que você deixa a outra pessoa se arriscar na próxima? Me deixa uma folga. Não, não. Eu prefiro me arriscar do que passar um dia no escritório. Bom. Seja como for, vai demorar um pouco até a próxima. O que você está falando? E o trabalho de quinta? Ah, qual é? Não. Perdemos. É uma coisa que você está fazendo. Aí, a concorrência é forte. Vamos ver isso aqui. Quer fazer as honras? Aí, valeu. Valeu. Olha só. Achamos cobre. Você ia ficar surpreendido. Olha essa coisa. O cliente paga bem pela recuperação integral. E se a gente derreter tudo e fizer umas moedinhas? Vamos comemorar. Primeira rodada comigo. Vou pular de bar em bar com vocês. Não, não. Só com um adicional de insalubridade. Se for tudo bem para você, eu vou cuidar da papelada e depois chegar em casa e descansar. Fica para a próxima? Tá bom. Você que sabe. Aí. Bom trabalho hoje. Valeu. cobre. Aí, aí. Nate. Nate, espera aí. O que você está fazendo aqui? Presentinho. Presente? O que é isso? Eu falei com o meu contato sobre os destroços na costa da Malásia. Não. Aham. O navio está intacto. É. E a carga está lá esperando. Você é persistente, sério, cara. E a grana do equipamento também chegou. Está tudo pronto. Menos o melhor cara. O cara em que eu confio. O único. Ele está com o pé atrás. Nem com o pé atrás, nem na frente. Faz-me dizer seu contato. Tem permissão? Não. Ele não tem permissão. Ninguém consegue permissão. Claro que não. Nate, não vê que isso é bom pra gente? Sem permissão, não tem competição. O navio é doce. Sem permissão, eu não vou. Nate. É grana pra se aposentar. Pra nós dois. Eu não estou afim de envelhecer trabalhando feito um condenado. Você quer? É melhor que a prisão. Olha, eu vou ter que passar. Você também devia. Tá, leva com você. Faz por mim, ok? Eu não vou mudar de ideia. Pensar no assunto não mata. Manda um oi pra Carla e pras crianças, tá bom? Sem pressão, Nate. Mas pense nisso. Você realmente fez o dever de casa agora. O museu, a área de busca, vai ser uma descoberta incrível. Filho da mãe. Não, licença. Você vai com os outros. Uma vida normal. Tá, iniciamos o capítulo 4 aqui. Galera, o vídeo vai ficando por aqui, beleza? Acho que ele já ficou um pouquinho grande. Vamos parar aqui pra voltar no próximo vídeo a partir desse momento, beleza? Então, galera, deixa seu like, compartilha com seus amigos. Caso ainda não sejam inscritos, se inscreva no nosso canal, beleza? Temos vídeo toda segunda, quarta e sexta-feira. E durante o final de semana, de vez em quando, estamos nos vídeos extras, tá bom? E ativa o sininho de notificação pra não perder nada, nenhuma novidade. E nem os próximos episódios dessa série, beleza? É isso aí, galera. Valeu, falou, fui!